E aí rapaziada, é o pesadão ponto com, cheio de ódio neguinho, vou te dizer porquê Tô cheio de ódio porque fizeram uma ajudaria e ele não pode se defender Mais uma vida se vai, um cara que era puro e não comete, acreditou demais Eu tô boladão, eu tô cheio de ódio, quando eu lembro do meu mano sem neurose eu choro Era abraço, era nóis a fera, geral sente sua falta aqui na favela Não, 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 não entra no meu caminho, porque eu tô cheio de ódio neguinho Não, 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 não entra no meu caminho, porque eu tô cheio de ódio neguinho Tô cheio de ódio porque fizeram uma ajudaria e ele não pode se defender Mais uma vida se vai, um cara que era puro e não comete, acreditou demais Eu tô boladão, eu tô cheio de ódio, quando eu lembro do meu mano sem neurose eu choro Era abraço, era nóis a fera, geral sente sua falta aqui na favela Não, 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 não entra no meu caminho, porque eu tô cheio de ódio neguinho Não, 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 não entra no meu caminho, porque eu tô cheio de ódio neguinho Tô cheio de ódio porque fizeram uma ajudaria e ele não pode se defender Mais uma vida se vai, um cara que era puro e não comete, acreditou demais Eu tô boladão, eu tô cheio de ódio, quando eu lembro do Orlando sem neurose eu choro Era abraço, era nóis a fera, geral sente sua falta, mano, nem pantera Não, 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 não entra no meu caminho, porque eu tô cheio de ódio neguinho Não, 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 não entra no meu caminho, porque eu tô cheio de ódio neguinho www.pesadão.com O melhor site de funk do Brasil